Olá, meu nome é Pablo Vilaço, sou crítico de cinema do portal Cinema em Cena e eu queria falar hoje um pouquinho sobre o Paraíso Artificial, um filme brasileiro dirigido pelo Marcos Prado que é um filme que infelizmente eu não posso dizer que eu gostei mas que é um filme que se sai muito bem, que é muito bem sucedido naquilo que ele se propõe a fazer em relação a criar uma atmosfera de melancolia e tristeza e realmente o filme é profundamente melancólico, profundamente triste ao contar uma história de amor, um romance entre, enfim, personagens perdidos um rapaz que acabou de sair da cadeia e uma DJ com fama internacional e o filme tem uma cronologia fragmentada, ele começa no presente, volta 4 anos, depois volta mais 2 anos e a partir daí ele fica alternando entre esses 3 tempos e ele faz isso muito bem a montagem do filme, aliás, merece realmente aplauso porque ele consegue saltar de um tempo ao outro sem estabelecer qualquer confusão, fica muito claro o tempo todo onde a gente está e inclusive os personagens, os atores que são preparados pelo Fátima Toledo eles conseguem sempre evocar muito bem o estado de espírito dos personagens em cada instante da história então em termos de atuação, em termos de montagem, o filme se sai muito bem em termos de fotografia, a fotografia do filme é uma fotografia muito bonita evocativa, como eu falei, consegue criar uma melancolia forte tanto mesmo quando a gente está em cenas, aliás, a utilização de locações perfeitas quando a gente está em Amsterdã ou está num festival de música no litoral a fotografia é sempre evocativa, sempre muito bonita mesmo quando aparentemente os personagens estão num momento feliz, num momento de alegria existe esse tom subjacente de tristeza que é muito bem realizado pelo filme e a trilha, quer dizer, é uma trilha, tanto as músicas incidentais as músicas, as canções escolhidas para tocar no filme quanto os próprios temas instrumentais é muito evocativo, muito triste, muito melancólico então tecnicamente não há o que reclamar do filme em termos de atuação, a direção está tudo num lugar e por que eu não posso dizer que eu não gostei do filme? por causa dos personagens, os personagens são... olha, eu não vou dizer que são detestáveis, mas chegam bem perto disso o protagonista, e eu não vou nem dizer que a culpa também é dos atores não, eu acho que a culpa realmente é dos personagens são personagens perdidos aliás, nem é que os personagens são perdidos são personagens que não vale a pena encontrar são personagens que se encontram em momentos de vida que são particularmente confusos mas que não tem nem maturidade e parece que nem interesse em tentar encontrar um lugar melhor a personagem um pouco mais centrada se não me engano é uma atriz chamada Natalia Jill que é a DJ mas ainda assim ela é uma personagem que ela poderia muito bem resolver várias situações se ela simplesmente dissesse o óbvio num momento óbvio e ela fica escondendo um segredo que é uma besteira só para criar uma situação dramática que se ela dissesse resolveria toda a questão e ela não diz, enfim, para criar um clima de drama, de tristeza e tal e o protagonista, que é o Nando, o personagem Nando, que é o rapaz que é preso e tal é um personagem completamente vazio é um personagem que não tem nada a oferecer a ninguém absolutamente ninguém, nem a ele mesmo então isso compromete o filme é difícil você acompanhar um filme que você tem uma história de amor e que você não se importa como aquela história de amor vai terminar ou mesmo como ela vai começar quando você tem, por exemplo, as duas meninas, a personagem da Natalia Jill e eu esqueci o nome da outra atriz, mas enfim, faz a namorada dela no tempo mais passado do filme as ações delas dizem que elas são próximas, que elas têm uma afinidade muito grande os diálogos dizem isso, mas a dinâmica falha nesse sentido é uma dinâmica forçada, artificial, quando elas estão na praia conversando o que aliás é muito interessante porque elas parecem muito bem resolvidas sexualmente mas ficam falando no futuro, o marido delas é psicologicamente interessante isso então existem esses detalhes de construção do personagem que são interessantes elas serem lésbicas, mas ao mesmo tempo imaginam o futuro com o marido e como elas vão se relacionar mas é uma dinâmica forçada o riso das duas uma pra outra, o beijo, o abraço soa como duas atrizes, não como duas amantes com um grande grau de intimidade então nem esse caso de amor funciona no filme então esse é o grande problema do Paraíso Artificiais é um filme tecnicamente muito bem resolvido, bem dirigido bem fotografado, com a trilha maravilhosa, bem montado mas tudo isso em função, girando em torno de personagens que não merecem o filme no qual eles estão então eu não posso dizer que eu gostei do filme, realmente mas eu também não posso dizer que eu me arrependi de ter visto é uma experiência interessante um filme falho mas um fracasso, vamos dizer assim, nobre um grande abraço, bons filmes